Banhada por dois grandes rios, Parnaíba e Poti, a capital Terezina carrega em seu povo a cultura, a tradição e a vida nascida dos rios. Os pescadores contam as histórias, os aspectos registrados são recontados por historiadores, pontos de vista e interpretações que nos ajudam a vivenciar Terezina. Terezina, abraçada por dois rios que se encontram e contam suas vivências, trazem e fazem a beleza de uma cidade mais que iluminada. A sua história pode ser contada de que de fato foi pensada, arquitetada. E onde a história pode se iniciar? No bairro Poti Velho. O Saraiva é enviado para cá, ele fundou, veio aqui na região do Poti, examinou, viu que aqui é uma região de baixo relevo, que sofre até hoje inundações periódicas. Então ele vai andar, portanto, averiguar uma região que fosse própria para ele fundar uma nova capital. Então daqui da vila do Poti, ele vai até o local chamado Chapada do Curisco e lá ele vai fundar a vila nova do Poti. O primeiro nome de Terezina é a vila nova do Poti, daí porque hoje aqui se chama Poti Velho. Marcada por navegação e negócios, Terezina tinha como destino se tornar capital para um desenvolvimento maior. Terezina chegou até a ser chamada de mesopotâmica, né? Porque a cidade entre dois rios. O rio é vida, né? Os rios não eram poluídos. Então, parte dessa população, ela vive e sobrevive do rio até hoje. Muita gente, tanto do ponto de vista da agricultura, da pesca, das colônias de pescadores. E devido a essa navegabilidade, essa navegação que se desenvolveu no rio Parnaíba, vão surgir várias cidades. Porque são pontos onde a população converge para ali, levando seus produtos, para embarcar, para ir até o que hoje é o porto, que foi o porto das barcas em Parnaíba, dali ser levado para outros pontos do Brasil e até para o exterior também. Dizem que toda história tem dois lados. Terezina não é diferente. Ao completar 172 anos, tem também o pescador para contar. Vem por tradição, ele já está na terceira geração, sabe da história do passado de Terezina e tem vivenciado o presente e, claro, marcando o futuro. Ô Quarenta, conta pra gente um pouquinho dessa tradição da sua família. O que o senhor pode destacar relacionado à história de Terezina e a ligação tanto com a família do senhor quanto a região? Assim, o meu avô pescava, que era pescador bem antigo aqui do Puti Velho. Minha mãe pescou e hoje eu estou pescando no rio Puti. E assim, o rio Puti pra gente é algo muito importante. Até para a cidade, né, porque a gente sabe que a Terezina iniciou a partir daqui do bairro Puti Velho, porque já era uma comunidade que já morava aqui e outros nossos antepassados. Até pela, eu acho que pela fartura de peixe que tinha na região aqui, que até hoje ainda tem. Mas eu acredito que antigamente ainda era mais abundante ainda o peixe. Por isso, eu acho que a nossa história se confunde com a história da cidade. da vida de pescador aqui no Puti é a questão da abundância de peixe, que eu não tenho nem como explicar o porquê dessa região é tão abençoada em pesquipo, que a gente praticamente 24 horas, a gente tira peixe do rio e nunca falta. Então é algo que eu acho muito interessante aqui na cidade. Em plena área urbana, Terezina tem esse problema, sem contar que a gente também tem um problema da limpeza dos rios. E mesmo assim, a gente continua com essa fartura de peixe, é algo muito importante que eu acho. Uma história que o senhor possa destacar, que lhe chamou a atenção, um fato curioso. Um fato curioso, eu poderia destacar a paisagem daqui do nosso rio, que é algo que eu acho muito interessante, a nossa paisagem. Pela manhã, o amanhecer aqui no rio, que é algo que só você vivendo para explicar. É uma paisagem muito linda. É um presente para você. Um presente para Terezina, porque Terezina se desenvolveu, mas as matas ciliar foram preservadas aqui na cidade. Se você ver, está conservada essa parte da mata ciliar, nas maestras do rio. E fica algo muito bonito. Os pássaros, o sol saindo, é algo que eu acho muito interessante para a nossa cidade. Desenvolveu, mas não perdeu essa essência do verde. A história da nossa querida Terezina pode ser contada por tantos. Obrigada, seu 40, por dividir as suas vivências, a sua experiência com o nosso telespectador. É a nossa singela homenagem, a nossa capital que nos abraça e nos acorda todos os dias.